Olá pessoal tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje eu trago aqui um vídeo muito especial e que eu já não fazia há muito tempo e que acabou, o último que eu fiz acabou de uma maneira que deixou muito suspenso no ar. Bom, é verdade, hoje estou aqui a regressar com a minha série de Sims 4, 4, não é 8, é 4, assim, porque quem não sabe aqui no canal costumo fazer gameplays, que eu adoro muito fazer gameplays e eu tenho uma série de Sims 4 aqui no canal, mas o último episódio já saiu para aí há um mês, só que assim, se vocês forem ver este episódio, se não me engano, ele é o 5 ou o 4? Eu acho que é o 4, mas não, é o 5, não é o 4, é o... É, é o episódio 4, já saiu há dois meses, acho que foi há um, esqueci de ver há quanto tempo saiu, mas o episódio 2 é o 4 e o último foi o 3, claro, né, se o 2 é o 4, o último não ia ser o 7. Então é isso, hoje eu estou aqui de volta com a minha série, vocês veem que entre um vídeo e outro, entre um episódio e outro, há um espaço muito grande, porque assim até dá um suspenso, assim, e para variar um pouco o conteúdo do canal, não é? Para não ser só gameplays, não ser só DIY, dessas coisas todas. Um dos meus objetivos que eu tive aqui a dizer para mim própria, antes de gravar este vídeo, é que os gameplays, os meus gameplays têm de começar a ser mais pequenos. O último episódio desta série de Sims 4 ficou meia hora, isso é muito. Eu sei que os gameplays costumam ser grandes, porque gameplays bons até são gameplays grandes, não é? Um gameplay de 2 minutos, não é? Uma coisa muito boa, mas meia hora não. Não porque para já vocês fartam antes do meio do vídeo e também porque para mim, assim, editar nem é o que custa mais, porque editar é fácil. Pronto, dá mais trabalho, mas pronto, eu não importo. Mas pôr o vídeo no YouTube, vocês sabem quanto tempo esse vídeo esteve a carregar no YouTube? Sem exagerar, esteve um dia e uma noite inteiros. Eu pus o vídeo a carregar num dia de manhã, quando acordei, e só no outro dia a seguir é que o vídeo já estava no YouTube. Por isso, eu vou tentar que os gameplays comecem a ser mais pequeninos 15 minutos no máximo, e a gravação já vai em 3 minutos. Por isso, não posso demorar muito. Bom, para quem não se lembra, no último episódio da série, o anterior, a minha boneca, a Mariana Martins, a Mariana Martins, é, Mariana Martins, ela tinha sido mordida por um vampiro, e o vampiro, ela não foi transformada em vampiro, graças a Deus, mas o vampiro disse que ia voltar quando voltasse a ter fome. Por isso, eu disse no último episódio que nós íamos agora arranjar uma casa nova para a Mariana. Por um lado é mau, porque vamos ter de mudar o que já estava planeado, mas por outro lado é bom, porque agora vai mudar de casa, vamos mobilar a casa, vai mudar de cidade, eu vou mudá-la de cidade por precaução. Então é isso, e sem mais demoras, vamos lá! Então já estamos aqui na nossa maravilhosa casa, com a nossa maravilhosa Mariana aqui, toda contorcida no chão. Ai Mariana, olha o estado em que deixaram. Eu não mexi, desde que eu gravei o último episódio, eu não mexi, tá? Eu não fiz nada, deixei como está. Se vocês forem ver o último episódio, o estado tal e igual. Bom, é meia-noite e meia da manhã, vamos dormir na cama, né? É melhor do que estar a dormir aqui no meio do escritório, olha, que lindo, ai que lindo estado. O vampiro foi-se embora, não há aqui vestígios do vampiro. Olha, ela está a sentir-se desconfortável por causa da mordida recente, não é? Que é que não se ia sentir desconfortável. E ela acordou agora e vamos deitá-la. Ela tem que ir à casa de banho. Então olha, antes de dormir vais à casa de banho. E agora ela vai dormir de noite e amanhã nós vamos, então, mudar-nos de casa. Assim, ela está com 9.934 simoleões, porque não sabe a mãe dos Sims. E eu tive a pensar assim, bom, ela vai mudar de casa. E assim, eu não queria pô-la numa casa pequenina, que não dê para a gente não escolher a mobília. Acho que ia ficar um pouco chato, apesar de se calhar ter mais piada assim, porque assim é mais parecido com a vida real. Mas eu estive a pensar e eu vou, estive aqui pensando nos meus botões. E eu decidi que eu vou usar o truque de dinheiro agora quando formos mudar de casa. Porque assim, para conseguirmos termos uma casa melhor e para comprarmos mais coisas, eu acho que é melhor. Vou usar o truque de dinheiro só uma vez, que acrescenta 50.000 simoleões. Ah, olha, estão a telefonar-nos. Dizem por aí que tem uma festa. Não, não vai da festa nenhuma agora, que ela vai mudar de casa. Ela tem que fugir. Ela acabou de ser mordida por um vampiro. Não é agora às 3 da manhã que ela vai para uma festa. Bom, como eu estava a dizer, eu vou usar sim o truque de dinheiro uma vez, para ela ganhar 50.000 simoleões. Só para nós podermos ter uma casa mais bonita, com uma mobília melhor e tudo mais personalizado. Meu Deus, o que é que está a acontecer? O expediente Mariana, ah, é por causa do trabalho. Ela hoje não vai ao trabalho. Eu até acho que ela se vai despedir agora, porque ela vai mudar de cidade. Por isso, eu acho que ela tem que se despedir. Acho eu, não sei. Nunca me dei nenhum sim de cidade aqui neste jogo. Mas, como eu estava a dizer, olha, ela acabou de acordar. E sim, nós agora vamos mudar de casa. Neste vídeo de hoje, nós só vamos mesmo mudar de casa. Eu não vou mostrar, nós mobilarmos a casa. Isso vai ser o episódio 5. Bom, ela está com falta de diversão e está com fome. Mas já tratamos disso quando tiramos na casa nova. Agora o que eu vou fazer é, nós temos que pegar aqui algumas mobílias que nós quisermos levar, se calhar. Não sei, não há aqui assim nada de especial que eu queira levar. Acho que há aqui uma fotografia pendurada, não é? Que nós tirámos no primeiro episódio. Eu vou levar, só porque sim. Mas, como é que isto se põe? Está aqui. Vou colocar no inventário. Mas, sem ser isso, eu acho que não há nada especial que eu queira levar. Porque são coisas que andam sempre na loja. Por isso, e como eu vou fazer o truco do dinheiro, eu vou poder comprar o que quiser. Não vou poder comprar o que quiser, não é? Porque eu só vou usar o truco do dinheiro uma vez. Mas, dá para comprar já algumas coisas. Então, nós vamos aqui. Vamos pôr uma roupinha para mudar de casa. Vamos mudar, vamos pôr um visual novo à Mariana. Ela passou por uma fase um pouco má no último episódio. Ela foi mordida, não conseguiu fazer amigos. Por isso, agora vamos mudar o visual, vamos mudar de casa, vamos mudar um pouco a vida da Mariana. Então, é isso. Vamos aqui ver. Ora, então. Isto é a roupa dormida. A roupa dormida pode ficar esta mesmo. Por isso. Ora, aqui o visual dela. Este foi o visual que ela usou no último vídeo. Por isso, agora vamos mudar. Onde. Ai, meu Deus. Eu tenho que ter mais cuidado. Em todos os gameplays, eu dou um pontapé no tripé, sempre. Como aqui é Natal, não é? É inverno. Agora, eu vou pôr uma roupa mais quentinha à Mariana. Apesar destes times não terem as situações do ano, eu finjo que agora também é inverno lá. E que vou pôr uma roupa mais quentinha à Mariana. Faz-me muita impressão vê-la com estes calções. Mas com o frio que está aqui. Eu estou com esta blusa de algodão e mesmo assim estou cheia de frio. Por isso, vamos procurar aqui uma roupa mais quentinha. Olha, esta é bonita. Só ver aqui de outra cor. Olha, esta até é gira. Mas vamos jogar cá mais. Esta também é muito gira. Mas está muito frio para isso. Olha, eu gostei bastante desta blusa. Assim azulinho. Olha, a blusa vai ser esta já. E agora umas calças pretas. Ficam muito giras. Estas ficam muito giras. Eu acho que vou deixar assim. E agora precisamos de uns sapatos. Umas botas como estas, por exemplo. Olha, eu gostei. Eu vou deixar assim por agora. Então vamos mudar o cabelo e a maquilhagem. Vamos tirar esta maquilhagem. Vamos pôr um cabelo diferente. Faz conta que ela foi ao cabeleireiro. Ai, meu Deus. Fica tão linda com esta trança. Parece a Elsa do Frozen. Mas deixa eu ver o que é que há mais. Olha, este cabelo também é bem bonito. Faz conta que ela alisou o cabelo. Eu acho que agora vou deixar este cabelo aqui. Eu gosto muito deste cabelo. Eu acho que agora vai ficar este. Bom, vamos à maquilhagem. Deixa eu ver. Vou pôr maquilhagem. Olha, este é muito giro. Os olhos assim. Pode ficar assim. Pronto. Então cá temos a nossa Mariana. Com um novo visual. Linda e maravilhosa. Estas roupas aqui podem ficar iguais. Não vamos ser assim muito com elas. Ela nem usa muito estas roupas. Ela nem usa. A única que eu vou mudar aqui é o pijama. Vou-lhe pôr um pijama mais quentinho. Vou-lhe pôr este aqui que é fino. Que é um roupão fino. E vou pôr-lhe umas pantuflas. Estas de coelhinhos. Estas assim. Apesar do coelho ficar meio bugado aqui. Por isso vou pôr-lhe estas assim para combinar. Pronto. Está linda. E agora sim que ela já tem o visual dela renovado. Vamos mudar de casa. E no episódio a seguir. Então é que nós vamos mobilar a casa. E vamos mostrar a casa. Isso tudo. Bom. Então vamos lá. Vamos aqui ao telefone. E vamos. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Está aqui. Mudar família e grupo. Ah. Antes. Muito importante que eu já me esquecer. Vamos fazer o truque do dinheiro. Para quem não sabe. Para quem joga Sims. E quer saber o truque do dinheiro. Dá para todos os Sims. Assim. Eu jogo Sims 2. Sims 3. Sims 4. Eu jogo estes 3 Sims. E este código. Dá nos 3 Sims. Nos Sims 1. Não sei se dá. Eu nunca joguei Sims 1. E duvido que. Quer dizer. Ainda há muita gente que joga Sims 1. Eu por acaso nunca experimentei. Se vocês quiserem. Eu posso gravar aqui uma gameplay. Talvez um dia. De Sims 1. Eu nunca gravei. Nunca joguei. Mas até. Tenho alguma curiosidade em jogar. Mas o código que eu uso. É para acrescentar 50 mil simoleões. À conta do vosso sim. Ele funciona nos Sims 2. Sims 3. E Sims 4. É Mother. Mother. Que é que é mãe em inglês. Mother Lord. Eu vou usar só uma vez. Nós vamos mudar de casa. Vamos ter de abandonar esta casa. Eu não queria. Mas. Como vocês devem ter visto. No último episódio. Que eu vou deixar aí nos cards. O vampiro. Disse que ia voltar. E eu não quero correr esse risco. Apesar que ele pode aparecer outra vez. Noutra casa. Só que noutra casa. Eu vou pôr assim umas grades. E vou obter alguma precaução. Vou tentar. Vou pesquisar na internet também. Como é que se faz para repelir. Os vampiros da casa dos nossos Sims. Bom. Então. Vamos contar a desenhança. Para onde é que nós podemos ir morar. Acho que talvez esta. É Winterberg. Ela parece ser uma cidade boa. Eu queria que ela por acaso. Agora vivesse numa casa. Mesmo casa. Sem ser apartamento. Mas. Deixa ver. Hum. Eu também posso construir uma casa. Também gosto bastante. Construir casas. Mas agora preferiria comprar uma casa imobilar. Deixa eu ver. Esta aqui. Mas nós também não temos assim muito dinheiro para comprar uma casa. Este também é o problema. Olha. Aqui eu. Nesta cidade. Com muita pena minha. Eu acho que não há nenhuma casa. Espera. Aqui há uma. Não dá para vê-la. Ah. No Sims 3. Dá para ver as casas de comprar. Mas aqui não dá porquê. Esta casa aqui tem dois quartos. E uma casa de banho. Mas vamos ver na de outras cidades. Talvez aqui em Willow Creek. É Willow Creek? É. Não sei. Eu não sei. Eu estou tão tentada a usar o truque do dinheiro outra vez. Porque mesmo que nós compremos uma casa. Nós depois não conseguimos pôr mobília nela. Por isso se calhar eu vou ter mesmo de usar o truque do dinheiro outra vez. Olha. Eu acho que vou mudar-me para esta casa. Não dá para ver o que é uma grande falha deste Sims. No Sims 3. Estava para nós antes de comprarmos a casa. E íamos ver. Ah. Espera. Aqui há outra. Ah. Ah. Não me esquece. Nós não temos dinheiro para comprar esta. Acho que por agora vamos ver. Vamos mudar-nos para esta casa. Vamos comprá-la mobilada. Não. Sem mobília. Não. Vamos comprar uma mobilada. E depois vendemos a mobília. Ah. Mas espera. É que se nós a comprámos sem mobília. Nós ficamos com. Poupamos 20 mil simoleões. Portanto. Eu vou comprar-la sem mobília. E vou mobilá-la eu. E assim. Se eu vir que estou a ficar sem dinheiro. Eu vou usar o truque do dinheiro só uma vez. Eu depois. Já não uso mais. Bom. Então. Temos aqui. A nossa casa nova. Vamos ficar com esta casa. Não sei. Vamos. Vamos ficar agora. Por enquanto. Vamos ficar agora com ela. Portanto. Ela tem esta sala bastante grande. Tem uma casa de banho. Uma cozinha. Não sei. Talvez isto seja a cozinha. E aqui seja a casa de banho. E temos um quarto aqui. Acho que é. E cá em cima temos outro quarto. E outra casa de banho. Acho eu. Pelo menos é assim que eu vou organizar. E temos uma varandinha. Portanto. Acho que é esta a nossa casa. Por agora vamos ficar com ela. Assim. Não é bem o que eu esperava. Eu pensava que ela era mais bonita. Mas pronto. Vamos ficar com ela por agora. Pelo menos para viver agora. Enquanto ela livre sozinha. Enquanto ela não arranja marido. Quem sabe. Brevemente. Ela poderá arranjar um namorado. E um marido. Mas por enquanto. Esta vai ser a casa dela. Então pessoal. Foi este o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like aí em baixo. Se inscrever no canal. E visitar as nossas redes sociais. E sim. Eu confesso que é um pouco difícil para mim. Fazer gameplays pequeninos. Porque agora apetece-me jogar mais. Por isso. Acho que agora vou continuar a gravar o próximo gameplay. Mas por agora. Por este vídeo. Foi só isto. Nós já escolhemos a casa. E é isso. Espero que tenham gostado. E se gostaram desta série. Deixem aí nos comentários. Sugestões. O que vocês querem que eu faça aqui no Sims. O que vocês querem que a Mariana faça. Não sei. Deixem aí em baixo. Foi isso. Um beijo para vocês. E vemos nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.